Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, desta vez de como alterar o eclã da sua MinBide 5, alterar aquele tema iniciado na sua pulseira, através do aplicativo MinFit, disponível para Android e também para iOS. Você pode baixar o aplicativo clicando no link fixado em meu comentário neste vídeo e também pesquisando em sua loja virtual. Assim que você instalou o aplicativo em seu smartphone e também pariu a sua pulseira, agora você vai executar o aplicativo MinFit, onde você vai clicar sobre o seu perfil e vai selecionar em seguida a sua pulseira. Após selecionar, você vai agora abrir a sua loja, onde você pode visualizar uma grande variedade de eclã para você aplicar em sua MinBide 5, que diferente da MinBide 4, não tinha tanta variedade sim. E principalmente, chegou para o MinBide 5 também alguns eclãs animados que você pode aplicar em sua pulseira. Depois que você selecionou aquele que você mais gostou, agora você vai clicar sobre Sincronizar Face do Relógio. Você pode acompanhar esse procedimento através do aplicativo e também na tela da sua pulseira. Aguarde até ser concluído todo esse procedimento. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa e eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. E se você é novo no canal e chegou no canal através deste vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse sobre a MinBide 5. E se você gostou deste conteúdo ou não, deixe aqui embaixo a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.